Olá, galera! Aqui é a Reu, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da véia, professora malvada, script de miste! Ela mesma, a véia que está todos os dias aqui no canal às três da tarde, lembrando que são quatro vídeos diferentes por dia, galera. E todos os dias, às três da tarde, temo a véia aqui, seja com atualização, ou seja, com dica de inscrito. Quer dar uma dica topzera e aparecer aqui no canal? É muito fácil, é muito simples, é só colocar aí nos comentários, ou pode mandar também pra dicasgenotinha.gmail.com Belezinha? Tem pouca gente mandando dica, então agora é a hora. Então entra a dica da inscrita de hoje aí na tela. Renatinha, Renatinha, não tenho canal, mas descobri um bug. Opa, top, não precisa ter canal pra mandar, gente. Que se você... Se você ir lá pra academia e entrar no armário, você vai bugar a véia e ela não vai te ver. Gente, não deixou o nome, então vou agradecer aí ao canal Miriam Marques. Obrigada, Miriam, muito obrigada. Um beijo, um salve e tudo de bom. Muito obrigada por ter comentado aí. E eu vou tentar, galera, na fase da sauna, beleza? Galera, escolhi a fase da sauna, como vocês sabem, porque na fase da sauna a gente consegue trancar a véia e ficar testando o bug o tempo que a gente precisar, beleza? E como o bug é na academia, é um esconderijo no armário da academia, eu vou deixar de palavra secreta a academia, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem a academia vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou o likezão? Comitou a academia? Então, bora pro game. Bora lá, galera. Vou pegar aqui a bombinha de fedor. Vem, bombinha de fedor. Cadê, cadê, cadê? Eita, que fiquei presa. Beleza, peguei. Agora, véia, vai pra sauna relaxar, né? Porque uma pessoa relaxada não quer guerra com ninguém, né, gente? Então vamos deixar ela relaxar enquanto a gente vai pra academia tentar o esconderijo. Ih, não, gente. Eu tenho que ver se ela vai me pegar, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou primeiro tentar entrar nesse armário da academia, como ela falou, pra gente ter uma noção de como é. E aí depois a gente tenta deixar a véia livre, certo? Só que eu não tô com... Não sei, hein, gente. Como é que entra aqui nessa lasqueira? É aqui? Deve ser aqui, galera. Deve ser aqui. Tá, tudo bem. Então eu vou dar um restart. E a gente tenta novamente ficar ali e ver se a véia vai ver a gente, beleza? Poralá! Vamos ver se vai realmente funcionar como esconderijo, né? Esse esconderijo aqui da Miriam, que é no armário da academia. E vamos ver, porque se funcionar como esconderijo, topzera, gente, né? É mais uma forma de se esconder da véia na casa dela. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver esse esconderijo. Ó, eu não vou pegar a bomba de fedor pra gente poder... Ó, beleza. Tamo no armário. Ok. Tá vendo, gente? Tamo bem no armário. Será que ela pega a gente aqui? Agora a gente tem que esperar pra ver se ela vai subir e vai pegar a gente aqui. Porque ela fala o seguinte, que ela buga, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui de novo. Tô abrindo enquanto a véia vem. E ela fala o seguinte, ó. Você entra lá na... Você vai pra academia. Entra no armário. Entrar no armário não dá pra entrar muito bem. Eu acho que deve ser isso. E você vai bugar e a véia não vai te ver. Ok, gente. Acho que é isso, né? Porque tá meio bugado, tá vendo? Agora resta saber se ela vai ver a gente ou não. Porque se ela ver a gente, a gente vai ter que... Uai, que é isso que eu abri? Será que é a porta? Bom, vamos ver. Se ela ver a gente, se ela vir a gente, a gente vai ter que tentar de novo em outro lugar, né? Ela tá... Eu acho que ela tá bem se encaminhando pra academia, galera. Segundo tá lá na câmera, ó. Olha lá, Miriam. Será que ela não vai me ver mesmo? Será que ela vai bugar? Agora eu tô com medo. Não, ela veio. Gente, ela veio, ela veio. Aqui, gente. Ela vai passar na nossa frente. Aqui, ó. Aqui, ela, ó. Galera! Gente! É um esconderijo top. Porque a gente consegue ver ela, ó. Vamos ver se ela vem de novo. E a gente... Se ela ver a gente, a gente conseguir se esconder lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Galera, que top! Ela não pega mesmo. Vamos tentar de novo. Vem, vem, vem. Venha, venha. Não, mas ela ainda tá ali. Vem. Ó. Galera, que topzera. Ela tá aqui, gente. Ó a cabeça dela aqui, ó. E ela não pega a gente. Ó lá, gente. A gente tá... Na verdade, não é muito atrás do armário. Eu vou ensinar aqui pra vocês. Pra quem quiser fazer. Vocês viram que é top, né? Então, vocês vêm aqui. Vocês vão dar um pulo em direção entre o armário e os pezinhos, ó. Tá vendo? Deu? Aí você já conseguiu entrar atrás dos pesos. Tá vendo? Não é no armário. Você pode ficar andando aqui atrás dos pesos que ela não vê. Gente, muito topzera. Vamos... Eita. Vamos testar de novo. Vamos testar de novo. Vem, véia. Vem, véiota. Vem. Vem, amigona. Vem. Vamos ver se ela vai vir. Vem. Uou. Entrei. Ai, eu não entrei. Gente, eu tava entrando e ela me pegou. Vamos tentar mais uma vez? Só pra gente ter certeza que funciona. Mas, pelo que eu mostrei aí pra vocês, gente. Funciona e funciona muito bem, né? Tem que entrar na parte de cima. Se entrar na parte de baixo, não dá certo. Que nem aconteceu agora. Mas, realmente, funciona como um esconderijo topzera. Miriam arrasou. Essa daqui ninguém tinha deixado essa dica ainda, né? Eu não sei se é Miriam o nome dela, né? Mas, vou falar aqui Miriam, que é o nome do canal. Mas, como ela falou que não tem canal, eu tô achando que esse pode ser o nome da mãe dela. Ou de alguém que ela usou pra poder comentar aí. Então, galera, olha só. Tem que ser bem sagaz. Porque, quando pular, tem que pular aqui, ó. Dentro, tá vendo? Atrás. Eu tinha pulado aqui no meio. Aí, eu me lasquei. Eu tinha pulado aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha feito isso aqui. Isso aqui não adianta, tá? Tem que pular dentro. Dentro. Então, ó só. Vem pra cá. Pula aqui. Aí, você viu que você tá atrás dos pesos. É que deu certo. Vamos esperar ela subir pra gente fazer de novo? E é até difícil de sair, gente. Só sai pulando, hein? Vou esperar ela subir pra gente fazer mais uma vez e testar aí, beleza? Pela última vez. Vem ver, Otá. Eu acho que ela vai subir por ali, ó. E eu acho que ela vai subir por aqui. Vamos ver. Vem ver. Vem ver. Onde é o Otá que eu não tô entendendo? Acho que é por aqui mesmo que ela tá vindo, gente. Vamos tentar aqui a última vez. Mas eu achei, assim, o esconderijo muito, muito top. Dá pra ver ela passando do nosso lado, galera. Deixa eu ver se ela vai me ver aqui. Quando ela começar a correr, a gente vai. Vem ver, Otá. Vem. Ó, vai me ver. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Aí tem que pular aqui, ó, galera. Tá vendo? Mas peraí. Ela não me viu. Vem. Gente, eu me escondi muito. Só que eu acho que ela ainda não me viu. Vou tentar mais uma vez. Ela tem que entrar. Venha. Vem, véia. Ela tem que entrar, que nem a gente fez, né? Mostrou ela entrando. Vem, vem. Agora ela tá com medo de entrar do nosso esconderijo, né, gente? Ó lá. Agora ela tá com medo. Mas vocês viram que deu certo. E não só deu certo, como deu muito certo, galera. Vem. Vem, ô véia. Vem, ô véia. Gente, mas tá muito trouxa a tua, hein? Eu acho que ela até bugou, galera. Deu super certo. Miriam, topzera esconderijo, galera. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.